Fala galera, hoje eu vou mostrar a vocês como que a gente faz o cadastro da nossa loja no iFood Gente, é super fácil e simples, sem estresse, hoje vamos tirar essa dúvida Se precisa de CNPJ, se precisa de endereço, entregador Mas então galera, o cadastro é feito no site dos parceiros Parceiros iFood.com.br Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o site Aí você vai abrir lá o site, na parte superior vai estar cadastro Quando você abrir a parte cadastro, vai abrir essa telinha Onde você vai botar nome completo do teu comércio, e-mail e telefone Essa primeira parte é super boa, super simples e fácil Vai apertar cadastrar e vai te levar para uma outra página Nessa próxima parte, a gente vai botar as informações da nossa loja O endereço CEP, estado, cidade, bairro, endereço, número Normalmente quando a gente preenche o CEP, já vai preencher tudo automaticamente Ah, Venance, eu não sei qual é o meu CEP Gente, vou te falar O iFood adianta muito o nosso lado Se você for buscar CEP, vai abrir outra aba Onde você vai botar o teu endereço E ele vai buscar o CEP da tua rua É bem simples e fácil, gente Copiou, só vai botar lá as informações do CEP Gente, agora você vai botar as informações da loja De cara você vê que sim, precisa de CNPJ Para ter, para cadastrar a tua conta no iFood Você precisa sim de um CNPJ, né E é bem simples, gente Você pode abrir o MEI, que é grátis E aí você automaticamente tem um CNPJ E aí você vai ver a razão social Razão social é o nome que você deu para a tua loja Depois você vai botar o nome da loja Entendeu? Como que você quer que apareça no aplicativo Depois o telefone e a especialidade Ah, Venâncio, eu não sei qual é a minha especialidade Clica na setinha que vai aparecer uma lista gigante E você vai ver qual é a melhor que se encaixa Galera, essa parte aqui é a parte dos planos do iFood Gente, é bem simples O iFood te oferece dois planos O plano básico e o plano entrega Nos dois planos você só vai começar a pagar Se você tiver mais de 30 pedidos por mês E qual é a diferença, Venâncio? Fora isso Um, você vai ter que ter o teu próprio entregador E o outro, eles mesmo entregam Eu botei o plano entrega Porque eu não tenho entregador, né Porque para mim é muito gasto Ter um entregador, pagar diário Porque tem dias que eu vendo muito Tem dias que eu vendo pouco Tem dias que eu não vendo nada E aí tem essas opções, entendeu? E também a porcentagem da comissão, né No plano básico é 12% E no plano entrega do iFood é 23% Uma taxa um pouquinho maior E, gente Maravilhoso, né, isso aí, né Aí você seleciona o plano que você quer E continuar Mas antes de eu continuar A próxima página Eu vou te mostrar aqui A diferença do básico para o entrega Gente, você vai ver A diferença que o entrega Você vai ter O entregador Pelo iFood O rastreio do teu pedido E o seguro Contra fraude, né É uma segurança E um conforto, né E o resto é tudo Se for o básico É tudo por tua conta Agora as coisas Parece que ficam complicadas Mas é bem simples também Dados bancários Para pagamento A hora que você vai receber O dinheirinho Aí você vai escolher Pessoa física Ou pessoa jurídica É E aí você vai botar os dados Que eu vou mostrar aqui embaixo Mas a gente tem que ficar bem atento, né Se você quer abrir uma conta Pelo Conta digital Do iFood Ou não A conta digital É bom que você recebe Mais rápido, né Porque Porque eu acho que o iFood Paga de 15 em 15 dias É Agora bora lá Vou botar aqui Pessoa jurídica E aí eu vou te mostrar Qual as informações Ele pede do banco Gente É muito simples Informação Do nome do teu banco Qual banco Que você tem Agência Conta E o dígito Entendeu Aí você vai botar Essa conta é vinculada Por Com o RNPJ Sim ou não Continuar Gente É bem simples Muito simples Por isso que eu falo Cara O iFood Cadastrar no iFood É uma coisa bem simples Agora você vai botar Tu vai revisar Os dados, né Razão social CNPJ Banco Conta Tô no ok Continuar Essa parte aqui Também é bem simples Você vai escolher um e-mail Tô no ok Continuar Vai chegar O e-mail de confirmação Tu vai botar O número Que chegou O código, né E aí Continuar Aí os seus dados Vão passar pra uma análise Que é bem rapidinha E só esperar depois Gente No final vai aparecer O resumo do contrato E você Concordando com tudo Se tiver tudo certinho Só você assinar E finalizar É bem simples Cara Você faz isso Em menos de 10 minutos É muito simples Você cadastrar Tua loja No iFood E você não pode perder Essa oportunidade E aí galera Tutorial do iFood Foi aprovado ou não Comenta embaixo Se você gostou Se você não gostou Se você tiver alguma dúvida É sempre bom os comentários Ainda mais Se você gostar Ou não Porque aí a gente pode Ver se esse conteúdo Está sendo bem aceito Se vocês querem Que a gente faça De outros aplicativos Como o Rap Como outros aplicativos De entrega E não se esqueça Gente Se inscreve no canal Deixa aquele like Porque quanto mais like Mais longe esse vídeo vai Para mais pessoas A gente vai poder ajudar E é isso galera Muito obrigado Por assistir o vídeo Até o final Estamos aí Para responder Todas as dúvidas De vocês Se eu não souber Eu vou procurar E vou responder Valeu galera Até o próximo tutorial Até o próximo tutorial